Fala galera, aqui eu sou o Alex de Teleflex, hoje estamos aqui no Anime Hansing e como vocês viram no título eu vou girar várias vezes para pegar os melhores pets secretos aqui no Anime Hansing Clicker E se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho para não perder o vídeo postado, deixa aquele like para poder ajudar a gente a trazer mais vídeos e a meta de inscrito desse... Mano, a meta de inscrito do canal é ser me inscrito, que é o meu sonho galera, que não me ajuda, por favor, estou correndo para juntar o tanto de quintilhões de shurikens que eu tenho galera E mano, vou tentar entrar no top global novamente, eu saí porque, vou explicar porque eu saí do top global, eu estava com 36k, 36 milhões de wins né, e agora aumentou muito galera, olha isso, aumentou de... Pera aí, aumentou muito, achei para a primeira corrida que lá tem o painel né, corrida do Zaruto, vamos entrar aqui, aqui dá para ver galera, atualizando aqui ó, aqui é o mano, aumentou muito velho, olha isso, 79 milhões o primeiro tá, eu estava com 36 E agora para poder entrar aqui no top global, para entrar no 300, eu tenho que estar com 41 mano, olha isso galera, e vai aumentando cada vez mais, então vamos fazer isso, agora é a hora, agora é a hora galera, eu estava tudo com shurikens, porque eu estava farmando para poder pegar e entrar nesse top global aí né, mas agora eles vão ver galera, vamos comigo, deixa o like se inscreve no canal, vamos lá galera, a meta do like para esse vídeo é 300 likes, então deixa muito like e vamos que vamos. Primeiramente a primeira coisa que vocês vão fazer quando chegar aqui é ir para o último mundo né, mano que pena que a gente não corre tanto, então vamos teleportar, youtubers corrida, ah a gente tem que estar no lobo aqui ó, boa foi, ok galera, olha o estalezinho aqui do lado galera, que top mano, tá doido, e para nos ajudar galera eu vou fazer o que, eu vou pegar esse aqui, ó eu vou pegar esse aqui, e vou ativar aqui mais ou menos 2 desses, 30 minutos aqui, e vamos começar a coletar, do raro ao mítico, beleza? Se a gente conseguir pegar a mítico é incrível, ó, já pegou um épico ali ó, quer dizer, do épico até o mítico mano, então vamos farmando aí, vamos nessa, porque mano, os pets são muito bons velho, são muito da hora, pegou um lendário boa, ó, deixa eu imaginar para vocês aqui alguns crafts aqui ó, eu fiz esse épico, eu fiz ele ó, ele tipo, eu fiz ele com um modo mais avançado, que é o void né, que é o vácuo, ele ficou aqui com mais ou menos 3 milhões e pouco, e esse aqui lendário arco-íris, olha isso galera, 3 milhões e pouco também, imagina ele level 5 velho, vocês vão ver o nível que eu vou ficar nesse vídeo aqui, então vamos começar a coletar aqui, tem 700 e tantos quintilhões, e a nossa hora de pegar pet é agora, então galera, vamos deixar coletando, quando terminar de coletar, quando encher a minha mochila ali, eu sei que vai encher, eu vou voltar a gravar, e assim, conceitivamente, eu vou fazer as evoluções, é, arco-íris, luminoso, arco-íris e void né galera, que é tipo, rainbow, shiny e void, aí traduzido vira, luminoso, arco-íris e vácuo, beleza, então essas são as evoluções, e vamos juntar aí para poder pegar esse pet secreto e ficar muito forte, eu sei que vai encher minha mochila, ou vai gastar meu dinheiro inteiro, uma ou as duas coisas vai fazer, então me aguardem que eu já volto, galera, isso me deixou muito surpreso, acabou quase enchendo aqui já a mochila aqui ó, dos pets, só que eu não vou esperar encher não, vamos ver se a gente pegou algum mítico aqui e pet secreto, vamos dar uma olhada, vamos aqui no fuso que é bem do lado aqui ó, ou na mochila, pegamos 115 pets aqui no inventário, e olha isso aqui galera, olha isso, opa, opa, épico, pegamos vários, um épico aqui, opa, vai dar para fazer mais um mítico, boa, vai ficar dois, dois, dois mítico desse aí, vai ficar mais ou menos com dois milhões e pouco, legal né, mítico, quer dizer, luminoso né, ele vai ficar luminoso, imagina aí, nossa, esses míticos aqui na evolução máxima deve ser incrível, cara, olha isso, vai dar mais um, pet secreto, estou com três galera, já estou com três, boa, legal, vamos agora fazer esses lendários aqui, vamos lá, o lendário é muito bom mano, lendário, boa lendáriozinho, se eu fazer um vácuo desse lendário aqui, nossa, estouro, fica muito incrível galera, acho que fica muito forte né, ó, vamos ver aqui, agora esse épico aqui, deve estar lotado, mano, de épico, velho, tem muito épico aqui, o bom que vai dar para fazer vácuo, vácuo é a última evolução ali, tá vendo galera, olha lá, vai ficar muito incrível, vai ser muito da hora, vem comigo aí galera, vamos que vamos, a nossa meta é pelo menos fazer um pet secreto, pelo menos deixar ele ali, é luminoso no máximo ali, tá galera, eu conseguir fazer um luminoso do pet secreto é muito bom, porque é um pet mais forte que tem aqui no IEG, e é muito difícil de pegar mano, por isso que eu coloquei muito tempo ali, eu devia ter colocado 15 minutos, mas não foi, não acabou os quintilhões ali, vamos galera, dia 700, ainda tem 460, então vai dar para a gente pegar vários pets ainda, e o vídeo vai demorar um pouquinho mano, vem comigo aí, vamos que vamos, vocês vão ver galera, assistam até o final, que vocês vão ver como é que os pets vai ficar, e se vocês vão ganhar pets, beleza, vamos que vamos, 100% aqui, tá fazendo, opa, que isso cara, outro pet aqui, tá doido mano, mano, isso é muito pet velho, muito pet, ó, 21 pets aqui, a gente tá fazendo, isso, ó, tá acabando agora hein, tá acabando agora, tá acabando agora, tá acabando agora, tá acabando agora, não, não, tá acabando sobre ali, 3 pets, então não vou fazer, dá para a gente coisar mais espaço hein, vamos, vamos fazer mais espaço velho, eu sou doido galera, eu vou fazendo ali, até, ó lá, vê aí ó, a loucura do Steeler Blocks, tô fazendo aqui, meio que não dá certo, pelo menos sabe o espaço, se não der certo, ó, não deu certo, o que não deu certo, sobe o espaço, tá, é o certo galera, é porque tipo, mano, se eu ficar apagando ali, vai demorar, aí deu certo esse, é brincadeira cara, tá de zoeira, um pet só, 20% de chance, não tem como não mano, não tem como não, mano do céu, é mentira, isso, é só porque o pet é bem fraquinho né galera, só porque o pet é bem fraquinho, aí ele dá sorte né, só tô tendo aqui porque é muito fraco mano, salve aí pro manico que falou comigo, salve aí, pegarzinho, pegarzinho, tamo junto a nós, agora vamos fazer arco-íris com esses pets aqui ó, tem quatro desse aqui, dá para fazer hein, arrisco, arrisco mano, nem que perda, nem que perda, não, 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 ah conseguiu velho, eita susto velho, eu tava, eu tava preocupado aqui já galera, porque esse pet é muito bom mano, vocês vão ver a força que vai ficar esse pet aqui velho, quando eu colocar ele level máximo ali, nossa mano, vocês não tem noção, a força que vai ficar isso, boa, perfeito, ó, esse aqui ó, um milhão, vamos fazendo aqui o que puder, para sobrar mais espaço e a gente conseguir mais pets, tá galera, então vamos lá, vou fazer o máximo que puder mano, tu nem se vai perder pet, ou vai sobrar espaço, é o que tem para hoje aqui galera, não tem jeito, vamos lá, quer ver dar certo com 40%, quer ver dar certo, não deu certo, perdeu os pets, mas tá tudo bem, agora vácuo, vácuo vai dar para fazer algum, vai dar para fazer esse aqui ó, boa, mais 3 milhões galera, muito bom esse pet velho, eu não vou arriscar esses três galera, porque é muito, mano, isso é muita loucura arriscar uns pets desses, vamos botar para pegar mais, e galera, olha isso, olha esse pet agora ó, tá doido, 3 milhões e 28 ali ó, 3 milhões e 28, vamos colocar os melhores, os melhores por enquanto são esses, mas eu creio que esse aqui vai ficar mais forte, tá, esse vai ficar muito mais, só porque esse aqui já está na velocidade máxima, e deixa eu ver esse aqui, esse foi 3 vezes 100, então não vai ficar, vai ficar próximo ali, mas mano, fica, vamos fazer um teste com ele na estante, vamos colocar aqui para pegar agora, e quando terminar, eu volto, eu já volto galera, porque tem que ser assim mano, porque se eu for esperando coletar aqui, vai demorar muito mano, então vamos deixar coletando, quando terminar de coletar e pegar os pets aqui, eu volto, acho que agora gasta tudo ali né, tem 400 e pouco, então me aguardem que eu já volto, galera, agora é a hora, olha o tanto de pet secreto que eu peguei mano, olha esse aqui galera ó, 1, 2, 3, 4, 5, então essa é a hora da gente conseguir fazer aquele craft de pet secreto para luminoso, que é um passo bem importante para a gente aqui, mas vamos lá, primeiramente vamos fazer os outros aqui ó, se tem esses aqui míticos, que a gente poderia fazer, mas vamos fazer, esperar pegar mais, vamos fazer com esse lendário aqui, que o lendário também é muito forte mano, o lendário acho que vai ser um dos mais fortes aqui, eu estou muito ansioso para ver quanto de poder eu vou ficar velho, sério, porque eu estava com 29 milhões galera, sério, 29 milhões, então dando uma melhorada agora nesses poderes aqui tá, porque galera, é muito velocidade que a gente tem que pegar para pegar o rank agora mano, é mais de 40 milhões velho, então não sei se eu vou conseguir pegar hoje aí esse Suzano, mas espero que sim, porque mano tem que farmar muito galera, farmar demais, farmar basicamente quase 24 horas aí mano, tá doido, olha isso, vamos que vamos, vamos lá, que é o quarto Suzano né, eu consegui pegar 3 mano, então vamos que vamos, não sei se a gente conseguiu pegar hoje aí, porque galera, esse top global aí tá difícil velho, tá difícil demais, vamos farmando aqui, não, não acredito não, vai perder, nossa, dei sorte, engraçado, agora passou né, tem hora que nem passa, quando a gente não quer perder, perde, quando a gente acha que vai perder, às vezes ganha, mas mano, vamos que vamos galera, vamos fazendo aqui essas evoluções, olha, tem baixo dentro desse aqui, tá doido, olha isso, nossa mano, tem muito desse aqui velho, muito meio, você não tem noção galera, olha isso, olha o tanto de pet que tem aqui mano, é muito pet, nossa, vamos fazer todos, vamos fazer todos, vamos fazer todos, aí dá pra fazer bastante aqui, vamos lá galera, eu vou fazer disso aqui ó, porque eu sou doido ó, vou fazer disso aqui, acho que não vai dar certo não, 60%, naquela hora deu certo sorte, essa também deu certo, essa também deu certo, que sorte mano, tá doido, isso aqui é muito difícil velho, olha que eu tô sem gamepad, não comprei a gamepad ainda hein, não comprei a gamepad ainda, mas vamos comprar sim mano, aguarde um pouquinho aí que vamos comprar sim, aqui mano, não, cliquei errado, agora perde, cara, não tá perdendo uma mano, quando eu quero perder uma, perde na hora, quando eu não quero, não perde, vai entender, aí, foi, acabou aqui, agora vamos pro arco-íris, olha aí galera ó, vai dar pra fazer um arco-íris boa, vai dar pra fazer um lendário arco-íris boa, perfeito, agora vamos fazer isso aqui, porque isso aqui a gente vai pro vácuo tá galera, vamos fazer um vácuo dele aqui, porque o pet melhor, mano, esse aqui dá 3 milhões e pouco, dá 2 galera, tô muito, mano, dá muito mesmo, isso aqui vai dar pra fazer, ó, vai dar, caraca, vai dar pra fazer, mano, deu muito pra fazer muito aqui, velho, agora vamos pro vácuo aqui pra ver, vamos ver se no vácuo tem alguma coisa pra gente poder fazer, ó, esse aqui acho que dá hein, vamos arriscar, vamos arriscar também aí, vamos arriscar 80% de chance de não fazer, fez, boa, sou doido galera, eu arrisco ali, faltando um ali, mas eu arrisco, esse aqui tem 3 já, ó galera, agora, que a gente pode fazer algumas coisas aqui né, tem 3 pets, vamos lá, vamos fazer algumas coisas aqui pra ver de quanto que a gente vai ficar só agora, tá galera, vamos aqui fazer os encantamentos, então vem comigo, vamos ver, vamos aqui no encantamento, vamos começar no primeiro, que é pra deixar esse aqui level 5, esse é a nossa meta, level 5 logo de primeira, caraca, foi pra 4 milhões, level 5 também, 4 milhões e 20, vamos ver, level 1, caraca, mano, pegou level, mano, pegou level 5 logo de primeira, tá doido, vamos tirar todos aí de shurikens, tá galera, vamos colocar só level 5, pra ver o quanto vai ficar de poder aqui, chama aquele pet sacrado que a gente fez, ó, foi pra 2 milhões, hein galera, foi pra 2 milhões e pouco ali, hein, mas é ele mesmo aqui, acho que é ele mesmo, mano, foi pra 2 milhões e pouco, acho que é ele mesmo, vou tentar colocar ele level 5 pra ver aí, ó, shurikens não, quer poder, poder, cara, shurikens eu já peguei todas, já peguei todas aqui, então vou fazer mais um corte aqui, tá galera, vou fazer mais um corte rápido, porque senão vai demorar muito, pegar level 5, vai ficar, tá alternando, alternando, e ver esse vídeo agora, esse vai ser o último corte, eu prometo, tá, então quando eu voltar vai tá full, full poder aqui, e calma aí que eu já volto, ainda tem aqui, ó, 127 quintilhões de shurikens, hein, então aguarda aí que eu já volto, pra mostrar o resultado de todas as evoluções, pronto galera, conseguimos terminar aqui, mano, de farmar, e vou falar pra vocês, vou ser realista, não consegui pegar aqui os 40 milhões que precisava, é muito difícil, tá galera, e dessa vez eu não consegui, infelizmente ainda, mano, olha isso aqui, ó, mesmo que eu tenha bastante pet, não consegui pegar, mano, não sei o que aconteceu, velho, pegar tanto pet aqui, mano, não sei o que aconteceu, não consegui pegar nada, mano, na dica de nada, mano, peguei alguns aqui, mas tá acabando ali já, ó, tá acabando ali muito rápido até, o gasto tá aí, acabou, vamos aqui então, vamos fazer o máximo que a gente puder de fazer luminoso, vamos lá, eu posso fazer mais um desse aqui, opa, que legal, mano, dá pra fazer mais um, perfeito, esse aqui dá pra fazer outro, perfeito, vamos ver, esse aqui dá pra fazer, eu acho que dá pra fazer mais um aqui, daqui lá, galera, vou fazer pra vocês, preciso fazer mais um do vácuo desse aqui, tá, o vácuo, acho que dá pra pegar 4 milhões e pouco desse aqui, e um pet muito bom, cara, um pet muito da hora, e mano, fiquei desapontado, porque, tipo, farmei tanto, cara, e não consegui, mano, me senti meio que uma injustiça, assim, do jogo, entendeu, porque eu farmei muito, cara, precisava pegar mais peças desse aqui, ó, eu sou doido, mais cá, vou mais cá, eu sou doidão, três desse aqui, 60% de chance, pode vir ou não, perdi, perdi, não, perdi três daqui, vamos pro arco-íris agora, galera, aqui no arco-íris dá pra gente fazer esse aqui, ó, boa, esse aqui fica 4 milhões e pouco no total, mano, tem desse aqui que tá com 3 milhões, 3 milhões e 9, tem um só dele, isso é da hora, de vácuo aqui, eu posso fazer o qual, mano, deixa eu dar uma olhada, tá difícil, hein galera, se eu conseguisse fazer um desse aqui, aqui ó, nossa, arrisca está, será que o arco-írisco, será que o arco-írisco, vai escar, vai escar, vai escar, vai escar, vai escar, perdeu, perdeu 3 pano, não, mano, que horrível, cara, que horrível, galera, sério, isso é muito horrível, eu perdi tantos peques assim, que horrível, cara, isso é muito horrível, cara, muito horrível mesmo, fica assim galera, eu esperava que eu conseguisse, né, mano, mas não, cara, eu terei destruindo, tudo aqui, eu poderia ter conseguido, não consegui, infelizmente, mano, ah, não dá pra extravar ele aqui, né, peques em secreto, é da hora, mano, mas é isso galera, eu quero agradecer a todo mundo, que assiste aí, beleza, deixa o like, ativa o sininho, pra não perder no vídeo postado, infelizmente, não conseguimos pegar esse aqui, no level máximo, né, conseguimos pegar, entrar no rank, que tá, mano, não sei como eu saí desse rank, cara, não sei como eu saí desse rank, porque não era pra estar desse nível assim, sabe, pra ser um nível muito melhor, mas, não conseguimos, entrar no rank, eu vou deixar isso aqui, o level máximo, e, é isso, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, pra não perder no vídeo postado, rumo aos 100 mil inscritos, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e até o próximo vídeo galera, infelizmente, não vai dar pra pegar o Suzano, mas, tamo juntasso, é nóis, valeu, valeu, e, fui, uh, é nóis galera, tamo junto, se inscreve no like, até o próximo vídeo,